Nós estamos aqui no cartório eleitoral de Tucumã. Eu estou aqui com o promotor de justiça, doutor Odélio Garcia Júnior. Ele é promotor de justiça da cidade de Ourilândia do Norte, também promotor eleitoral. E com o juiz da comarca de Tucumã, doutor Pedro Henrico de Oliveira, que é o juiz da 74ª Zona Eleitoral. Ele vai nos contar um pouco sobre as eleições de 2020 aqui em Tucumã e Ourilândia do Norte. Doutor, está chegando a hora e a população está ansiosa para escolher os seus futuros representantes, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Nesse momento, qual o recado que você daria para aquele eleitor que está pensando em não votar? O que você diria a esse eleitor? Que vote. Exercer o voto é o maior instrumento de cidadania, é a maior arma que o cidadão tem para melhorar o país, para mudar o país, para fazer diferença na vida dele mesmo, na vida da família dele, do eleitor. E aquele que pensa em não votar, que vote. Que escolha um candidato, que escolha um vereador, que escolha um prefeito e vote. Ou, uma opção que o sistema eleitoral brasileiro dá, que vote em branco, mas que exerça esse direito, ainda que por um voto de protesto em branco, mas que exerça o direito. É importante que a sociedade compareça, faça o que tem que ser feito e eleja os seus representantes. A abstenção do voto, a multa... Hoje eu recebi uma piada de WhatsApp em que a multa é mais barata que o litro de gasolina da moto para ir votar. E, realmente, mas o preço que se paga por se abster do exercício político num país é muito alto. E a sociedade brasileira precisa participar do processo eleitoral, precisa estar ativa dentro de todo o processo democrático, precisa participar de forma ativa da própria transformação da sociedade. Se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos uma Tucumã melhor, uma Orilândia do Norte melhor, se nós queremos essa região do Estado melhor, nós precisamos participar, opinar, sermos ativos, como cidadãos. E agora eu não falo isso como juiz eleitoral da zona eleitoral ou como juiz de direito da comarca de Tucumã. Eu falo isso como também um cidadão, como um residente, como uma pessoa que tem domicílio no município de Tucumã. Eu quero que tudo melhore, porque melhorando a região, melhora também a minha vida. Então, que as pessoas votem e exerçam seus direitos para que possam ter uma cidade melhor, uma região melhor. Em relação à organização, os servidores aqui do cartório eleitoral estão a todo vapor, trabalhando com afinco para organizar tudo em dias. E o horário, neste ano mais cedo, é bom que a população já fique atenta também em relação ao horário. A organização das eleições aqui em Tucumã e Orilândia do Norte, por parte do cartório eleitoral, como é que está o andamento? O nosso cartório tem uma equipe de trabalho briosa, forte, competente e correta. E esses atributos contribuem para que a gente tenha um processo, todas as questões administrativas e todo o processo eleitoral muito bem montado, muito bem estruturado, para que no dia da eleição tudo corra de forma perfeita, como uma garantia para o cidadão, para o eleitor e uma garantia para cada um dos candidatos. Porque o processo eleitoral também precisa funcionar bem para os candidatos. E o cartório eleitoral, nos últimos dois, três meses, trabalhou de forma incessante, incansável. O chefe de cartório eleitoral, o doutor Fabrício e os servidores, todos trabalharam de forma incansável e de forma muito competente, de forma muito correta. E eu dou graças a Deus, porque a gente está chegando na reta final do trabalho. Já estamos na noite de sexta-feira, menos de 36 horas para iniciar a votação. E sabendo que tudo o que poderia ser feito, para que amanhã as urnas sejam distribuídas, tudo o que poderia ser feito foi feito da melhor forma possível. E tudo até aqui deu certo. Além disso, é louvável, é elogiável. A gente precisa também ter a consciência de elogiar as campanhas, as candidaturas, que de uma forma geral correram de forma muito calma, muito tranquila. Os candidatos tiveram, de forma geral, os candidatos a prefeito de Orilândia, de Tucumã, os candidatos a vereadores dos dois municípios, de forma geral, se comportaram de uma forma muito elogiosa, de uma forma muito digna. Com exceção de uma ou outra fofoquinha de WhatsApp, fofoquinha de rede social, mas nós não tivemos nenhum episódio de violência pessoal, nós não tivemos nenhum episódio de agressão verbal que fosse mais contundente, grave. E até aqui a gente sabe que o processo ocorreu de forma muito tranquila. Eu não sei dizer as razões. Eu sei que aqui sempre, a nossa região sempre foi, sempre houve processos eleitorais conturbados, corrobados, candidatos com ataques mútuos, já tivemos problemas de violência real, de violência física, mas esse nosso período, os últimos dois meses, essa campanha eleitoral, aparentemente, a gente conseguiu terminar de uma forma digna para todo mundo, para toda a cidade. Tucumã e Orilândia ganham com isso. O debate político no Brasil é normalmente prejudicado pela falta de preparo político dos próprios candidatos, isso é natural, é da nossa cultura política. Mas até os debates morais e pessoais, aqueles ataques pessoais que no Brasil são muito comuns e que a gente vê em todas as campanhas políticas, nas grandes capitais brasileiras e nos interiores do Brasil, aqui em Tucumã, me parece que foi mais calmo em todos os aspectos. E aí eu repito, os candidatos se portaram de uma forma, via de regra, de uma forma elogiosa e de uma forma muito digna. Então, eu quero parabenizar os candidatos por essa postura e dizer que a sociedade, a nossa sociedade em Tucumã e Orilândia, ganha e ganhou com isso, com certeza. Em relação agora às próximas 36, 48 horas, 48 horas, as próximas 48 horas, amanhã a gente tem as últimas questões administrativas, distribuição de urnas. Hoje nós tivemos uma reunião com todos os delegados, com todos os presidentes de mesa de Tucumã, amanhã teremos com todos de Orilândia em duas sessões diferentes para termos um volume menor de pessoas. E já foram orientados, inclusive sobre portarias que foram expedidas hoje, que regulam alguns procedimentos gerais, de natureza até comportamental, do que se espera da própria população e dos próprios candidatos, partidos e coligações para o dia das eleições. Então, hoje, sexta-feira, 13 de novembro, a partir de zero horas, na virada da sexta para o sábado, já a partir de zero horas do dia 14, já se inicia a nossa lei seca. Amanhã, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o juiz eleitoral, os promotores de justiça que atuarão nas eleições, na nossa eleição aqui local. Nós já estaremos na rua fazendo esse acompanhamento do cumprimento da lei seca. Ao mesmo tempo, estaremos fazendo acompanhamento de entrega de urnas e de distribuição de pessoas e de material de trabalho. Mas também, no domingo, uma das portarias editadas, ela traz no conteúdo dela uma espécie de toque de recolher. Eu costumo dizer que não faço política pública, eu não sou prefeito, eu não sou vereador, mas, para o processo eleitoral especificamente, eu determinei que as pessoas poderão circular pela cidade, tanto em Tucumã, quanto em Orilândia, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. A circulação será muito restrita. E qualquer aglomeração em praça pública, em esquinas, nas ruas, em comércios locais, será imediatamente dispersada. E qualquer resistência, a polícia está autorizada a atuar para fazer cumprir uma ordem judicial e, mais importante, para fazer cumprir a norma que é a portaria que foi expedida pela Justiça Eleitoral, aqui da nossa zona eleitoral. Por que essa espécie de toque de recolher? Primeiro, para resguardar a saúde pública da população, uma eleição completamente atípica, diferente, num tempo diferente, numa data diferente, então tudo diferente. E não seria minimamente aceitável que as pessoas, durante o período da votação, fiquem se aglomerando em esquinas, em calçadas, e isso, inclusive, facilita o processo democrático, facilita, inclusive, a não compra de votos. Uma outra questão que foi determinada pela portaria é que os presidentes de mesa farão o recolhimento de todo e qualquer material que esteja na posse do eleitor. E os presidentes de mesa não terão contato físico com celulares, bolsas, carteiras, será disponibilizada uma mesa para que eles coloquem em cima, façam a sua votação, peguem o seu material e possam ir embora para as suas casas. Mas eu peço a colaboração da população, dos eleitores, que não dificultem o trabalho das sessões, dos serventuários da justiça eleitoral que estão investidos da qualidade de presidente de mesa, de mesários, que não dificultem, que façam a entrega do material para fazer a votação. Isso, a finalidade é exatamente evitar a compra de votos, evitar que alguém fotografe o voto e depois use isso como um recibo do voto comprado, do voto vendido. E eu peço à população, não vendo o seu voto, não é importante somente votar, o importante é votar de forma livre, consciente, sabendo quem se escolhe e sabendo quem se quer. E decidindo de forma consciente o destino da própria vida, o destino da própria cidade. Não venda o seu voto, não troque o que a lei te deu a muito custo, a muito sangue, a muito suor, debaixo de muito sofrimento, não entregue para o outro por conta de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00, R$ 100,00. É um preço que se recebe e que depois não se tem um retorno de volta do que aquele político poderia fazer de bem social. eu sei que a população já é cansada das mazelas, a população já é cansada da corrupção, mas nenhuma mudança vai acontecer se nós não começarmos essa mudança. Então, todas as medidas que nós pudemos como Justiça Eleitoral e como Ministério Público Eleitoral, tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos e continuaremos fazendo para evitar um processo eleitoral maculado pela corrupção. Até aqui, nós não tivemos grandes percalços. Eu espero que até domingo, depois das 17 horas, a gente continue sem percalços para que a população escolha o melhor. Eu quero também registrar que o trabalho do Ministério Público Eleitoral, quero parabenizar o doutor Odélio publicamente pelo trabalho realizado, um trabalho incansável, muito atento, muito cuidadoso, sempre muito carinhoso com cada processo e com cada questão que foi trazida e levada à discussão. Os advogados também da região, todos atuando de uma forma muito prudente, de uma forma coerente, as representações eleitorais todas com um conteúdo certo, determinado, ninguém atuando de forma solta, disparando para qualquer lado para atingir qualquer resultado. ainda bem que as pessoas tiveram sabedoria, tiveram discernimento para fazer as coisas corretamente, o Ministério Público atuou de forma brilhante nos últimos dois meses e tudo isso contribui para a gente ter uma eleição boa, pacífica e honesta, limpa, hígida, forte. A gente espera que as pessoas escolham o melhor. Se A, se B, se Z, se Y, não importa. Não importa o número que vai ser eleito, o acordo que vai ser eleito, desde que os eleitos, vereadores e prefeitos sejam eleitos conforme a consciência livre e a vontade livre das pessoas. A campanha eleitoral encerrou-se e domingo ninguém faz campanha eleitoral, boca diurna, distribuição de material. A resolução do TSE é muito clara sobre períodos de campanha. Até amanhã, às 22 horas, por exemplo, os candidatos ainda podem disparar conteúdo, pedir voto por internet, por meios por redes sociais, por exemplo. Mas, uma vez encerrado toda e qualquer possibilidade de ato eleitoral de natureza de captação de votos, a justiça eleitoral vai atuar de forma muito firme. Boca diurna, eu não vou aceitar, eu não vou tolerar. a compra de voto, então, essa aí é algo que me dá alergia na mente, é algo que me cansa só de imaginar, então, é algo que será perseguido, não será tolerado. Além disso, entre as orientações, trouxe a lembrança agora, uma ação inibitória do Ministério Público Eleitoral que o doutor Odélio propôs e que foi dada a decisão no sentido de que os candidatos e a própria população já sabe que não pode fazer derramamento de santinho, materiais de campanha nas ruas durante a madrugada das eleições, durante o dia das eleições, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o juiz eleitoral estará na rua, nas ruas de Tucumã e Orilândia, durante toda a madrugada de sábado para domingo, buscando derramamento de material de campanha no chão. Quem for pego já está estabelecida a multa de 5 a 15 mil reais, a depender da quantidade de material e do local onde foi derramado. Nós estaremos na rua na madrugada de sábado para domingo para levantar esse problema que é tão recorrente no Brasil inteiro. Então, eu espero que a população de Tucumã, os candidatos de Tucumã e de Orilândia, tenham esse comportamento cívico e esse comportamento cidadão de não fazer derramamento de material de campanha, não surgem as ruas da cidade. A população de Tucumã, a parte mais significativa, a maior parte da população não quer rua suja com papel de campanha. As pessoas querem suas ruas limpas, prontas para na segunda-feira irem trabalhar apreciando as coisas bonitas da vida e não uma rua suja por material de campanha. Então, essa é também uma orientação que eu deixo para candidatos e para a própria população de alguém que se sentir tentado a fazer esse tipo de conduta. Saiba que essa conduta pode te trazer um prejuízo muito grande e nós daremos cumprimento à norma. Está certo, então. Juiz da comarca de Tucumã, juiz eleitoral da 74ª Zona Eleitoral, promotor de justiça, doutor Adélio Júnior, eu quero agradecer a vocês pela atenção com a imprensa e deixar à disposição qualquer informação que queiram repassar para a população, nós estamos à inteira disposição. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe Tucumã, Deus abençoe Orilândia do Norte, as famílias e cada candidato e aqueles que serão eleitos e que a cidade tenha um... os próximos quatro anos sejam prósperos, as duas cidades tenham quatro anos prósperos. Obrigado pelo trabalho da imprensa, imprensa sempre atuante, sempre próxima para trazer informação para a sociedade. Vocês são essenciais também para esse processo todo. Obrigado. Obrigado. Obrigado você. Boa noite. Boa noite.